Na hora que a gente perde a final, a torcida tava... Porque assim... Espumando! O treinador... O nosso time acaba um ponto atrás da Juve o primeiro turno. A Juve era o grande time do campeonato, acabou sendo campeão. E o Napoli em segundo lugar, brigando a um ponto da Juve, era uma loucura. Por isso que eu pedi pros meus pais irem lá, porque a cidade tava em festa. E aí, nessa pausa de Natal e Reveillon, o nosso treinador encontra com os dirigentes da Inter. E o diretor do Napoli encara só esse encontro como uma traição e manda o cara embora. E o cara era muito bom. Foi o técnico do Ronaldo depois que ganhou a Copa UEFA, aquela pedalada que o Ronaldo dá em cima do Marchandiani e tal. É ele. Acabou falecendo, inclusive, agora há pouco tempo, teve um probleminha de saúde. Mas na hora que ele vai embora, eles põem um moleque, um cara da primavera, que é o Juniores, aqui no Brasil. E o cara tira o Beto do time. Tirou! Tirou! Botou os italianos. Então, e tinha uma pausa da Copa Itália. Então, nós fizemos até a semifinal. Quartas de final, eu bato o pênalti contra a Inter. O Beto faz o gol no tempo normal, eu bato um pênalti decisivo e a gente elimina a Inter. Semifinal contra o Lazio é o meu gol que leva a gente pra final. Ele não coloca a gente no primeiro jogo e leva a gente pro banco e não coloca a gente no segundo jogo. Ele faz as três substituições, que na época eram só três, e não bota a gente. E a gente toma um, o jogo vai pra prorrogação e toma mais dois. Caralho! Três a zero pro Vicenza. Toca o telefone. É a torcida. Falando, Caio e Beto, vocês são dos nossos. O resto não. Toque de recolher. Na hora que a gente vai pegar o carro no CT, tem um cartaz. Os senhores pá, 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 pá. E principalmente o senhor treinador, pá, 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 pá. Depois das dez, casa. Não queremos ver vocês na rua.